Atenção aqui, para você que está acompanhando este programa, os deputados que votaram contra o regime de urgência para limitar os juros que os bancos podem cobrar do seu cartão de crédito. Ou seja, esses parlamentares não acham que é urgente você se livrar de uma dívida injusta do cartão de crédito. Vamos ler o nome deles? Não por acaso, vários dos trombadinhas do bolsonarismo, as pessoas que foram eleitas só para fazer bagunça, estão aqui. Vamos lá, então, ler o nome dos deputados e deputadas que não acham que a sua dívida no cartão de crédito, que está matando a sua vida psicologicamente, inclusive, seja urgente. Inimigos do povo, amigos dos bancos. Abílio Brunini, Adriana Ventura, Bibo Nunes, Daniel Freitas, Delegado Ramagem, Felipe Barros, quem mais tem aí? Gilson Marques, Gustavo Geyer, Júlia Zanatta, Júnior Amaral, Luciano Zucco, Luiz Felipe de Olianza e Bragança, o herdeiro de um reino sem reinado, Marcel Van Hatten, Márcio Alvino, Maurício Macron, Nicolas Ferreira, Ricardo Salles e Sóstenes Cavalcantes. Dezoito deputados e deputadas que votaram contra o regime de urgência para que você possa ter uma negociação melhor no seu cartão de crédito. Então, se você gosta de deputado, trombadinha, bagunceiro, que fica na câmara, só enchendo o saco dos outros, fazendo vídeo, interrompendo discurso, colocando peruca, parabéns. Essa galera não está nem aí para a sua dívida do cartão de crédito.